O valor da cesta básica em Teresina custou R$ 381,12 em janeiro de 2017, com aumento de 0,57% em comparação com dezembro do ano passado, sendo a 16ª mais cara entre as 27 cidades pesquisadas. Em 12 meses, a variação anual foi de 1,62%, segundo dados do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Entre dezembro de 2016 e janeiro de 2017, houve aumento no valor de alguns produtos considerados básicos. A banana aumentou 9,75%, o óleo de soja 7,65%, a manteiga 4,35%, a farinha de mandioca 3,01%, o café em pó 2,36%, o arroz branco agulhinha 0,33% e o pão francês 0,11%. Alguns produtos tiveram redução de preço. O feijão carioquinha baixou 6,36%, o leite integral menos 1,73%, o açúcar baixou 1,27%, o tomate 1,14% e a carne bovina de primeiro baixou 0,87%. 80%, o leite integral menos 1,27%. Então, a banana aumentou umraktion.